Oi, linda noite, Luísa. Onde está a hora? Ate a faca no curso. Você está bem tranquila, irmão. Onde está a faca? Padrão, fala mais alto. Obrigada, Laura. Os dois, por favor. Obrigada, uma boa. Outra, pelo amor. Onde você é até cinco, a Tia Padrão. Só na responsabilidade do cuidado das alianças. Por favor, Gabriel. Temos aqui a nossa direita. Onde o Carlos, a Dona Estela, chegue mais. Tia Cidinha, não se esconda. Cidinha, pode vir. Marcel, se quiser fazer um discurso, eu faço atenção. Esse momento, Carlos, você pega a dúvida. Não, ela pega. Ela pega. Você é a do Marcelo. Perdoe, Marcelo. É. Isso mesmo. É, mas... Já? Então, vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Obrigado. Padrão, próximo passo. Obrigado. Parabéns. Parabéns. Capítulo 4 Agora está noidro. Agora está noidro. Agora é o discurso do Marcelo. Eu não preparei nenhum discurso, estou morrendo de vergonha. Eu vou resumir, esperamos que sejamos muito felizes. Esperamos que sejamos muito felizes e vamos ser sempre. Aplausos 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 Amanhã é meu aniversário, é aniversário do Marcelo também. Acho que alguns sabem, outros não, nós fizemos aniversário juntos. E eu acho que o maior presente que eu posso ter de aniversário é tê-lo de volta comigo. Fala com ele. Aplausos 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 Aplausos